Sabe naqueles dias mais quentes, quando você passa muito tempo em uma piscina ou até mesmo demora ao tomar aquele banho de chuveiro e como resultado suas mãos começam a ficar enrugadas? Pois é, com alguns minutos a mais no banho ou algumas horas dentro de uma piscina, as respostas do nosso corpo ao contato com a água já vão aparecendo. Realmente, podemos perceber que não somos animais aquáticos. Você já parou para pensar no que aconteceu com a pessoa que ficou mais tempo debaixo d'água? Eu sou Ivan Lima e vamos falar sobre o que acontece quando se passa 10 dias debaixo d'água. Sem o equipamento adequado, um ser humano comum não aguenta mais do que um ou dois minutos submerso na água. De fato, ainda que tenhamos conseguido aprender a nadar ao longo da vida, não somos peixes para viver debaixo d'água. E mesmo com essas limitações, muita gente já tentou desafiar os limites da mãe natureza. Se com algumas horas curtindo uma piscina, os efeitos já são visíveis na nossa pele, imagina o que é ficar mergulhado por dias, para ser mais exato, por 240 horas enclausurado em um aquário. Essa é a história de Tim Yarrow, o homem que passou 10 dias dentro de um tanque de água, sem ao menos tirar uma folguinha para comer ou dormir. E essa façanha fez com que ele batesse um recorde mundial e entrasse para o Guinness Book, o livro dos recordes. Mas ainda que Tim tenha realizado o experimento com uma equipe e o suporte adequado, suas mudanças foram visíveis por todo o corpo. Isso acontece porque não somos feitos para estar debaixo d'água durante todo o tempo. De fato, não somos criaturas marinhas, logo, precisamos aproveitar tudo o que o ar que respiramos tem a nos oferecer. E ao contrário dos peixes e outros animais aquáticos, não conseguimos absorver o oxigênio que está presente nas águas. Ao mergulhar, nossa pele tende a ficar cada vez mais escamada e logo mais ressecada, dando aquele efeito de enrugamento que nós conhecemos. Essa reação automática do nosso corpo possui uma importante função no processo evolutivo humano. Essas rugas representam um sinal de vasoconstrição, controlada pelo nosso sistema nervoso como uma resposta diante do excesso de água em contato com o nosso corpo. Por muito tempo, se acreditava que os dedos enrugados representavam um inchaço na pele, como um efeito em razão do contato com a água por períodos muito longos. Acredita-se que essa pode ter sido uma grande evolução adquirida pelos primeiros humanos a pisarem na superfície terrestre. Além de ter sido um fator determinante para a nossa seleção natural, nossos ancestrais possuíam dedos que se agarravam melhor a esses objetos, como uma espécie de vantagem sobre os outros animais, na busca por comida em superfícies com água, como rios e lagos que estivessem mais próximos. E não precisamos de uma imaginação muito grande para descobrir como seria o resultado desse processo, ao longo de dez dias submerso na água. Já que em novembro de 2002, isso aconteceu na realidade. Um homem chamado Tim Yarrow realizou esse experimento no seu corpo, testando em sua própria pele como ficaria estando de molho por tanto tempo. O resultado disso fez com que Tim ficasse com os pés e mãos enrugadas de uma maneira absurda. E isso não foi a única consequência em seu corpo. Para você ter uma ideia, quando estamos submersos em ambientes totalmente cobertos por água, podemos sentir cada vez mais as mudanças que a pressão exerce sobre o nosso corpo, conforme vamos nos distanciando da superfície. Essa pressão atinge, primeiramente, áreas mais sensíveis e construídas com tecidos moles, como é o caso do tímpano, causando aquela conhecida dor de ouvido quando mergulhamos por muito tempo. Essa dor funciona como uma resposta à pressão da água, em uma tentativa de estabilizar a pressão naquela região. Em casos extremos, a pressão exercida pode se aproximar da pressão existente dentro de um avião, que não tenha uma cabine pressurizada, podendo causar até mesmo a própria surdez definitiva no ouvido. Mas calma, isso só acontece quando nadamos muito fundo no oceano, Ou seja, aquela piscininha no clube não vai lhe causar esses problemas. A menos que alguém queira fazer o processo de Tim e Aaron nesse caso. 240 horas podem trazer grandes dores de ouvido, além de ser um risco extremamente perigoso para se correr. E se os humanos não podem se aproximar do fundo do mar, o mesmo acontece com os peixes das regiões mais profundas dos oceanos. Podemos citar o exemplo dos peixes abissais, que, assim como os seres humanos, não conseguem lidar bem com a mudança de pressão exercida sobre o seu corpo. E, por isso, não conseguem se aproximar da superfície das águas. Além disso, na água, as trocas de calor acontecem 5 vezes mais rápido do que se compararmos com o nosso ambiente externo. E para manter a temperatura do nosso corpo, é preciso produzir mais energia. E, por isso, a velocidade do metabolismo também aumenta, chegando a atingir o dobro de seu ritmo normal. Agora, dá para entender melhor como funciona a alimentação de nadadores profissionais, sempre balanceada e rica de carboidratos, que fornecem energia suficiente para o corpo e especialmente para o cérebro. Uma vez que se perde muitas calorias durante a atividade física. Além da própria reabilitação, após o treino, que ajuda na recuperação muscular do atleta, no caso de Tim, por mais que não se tratasse de uma modalidade esportiva, durante sua estadia debaixo d'água, ele precisou cuidar muito bem de sua alimentação. Logo de cara, havia o desafio de como se alimentar, já que ele não poderia sair da água. Basicamente, por conta do tempo do desafio, toda a comida que chegou até Tim precisou passar por um tubo, que passava dentro do tanque. Sua dieta foi rigorosamente controlada, tendo uma alimentação com baixo teor de fibras. Além disso, ele também precisou de um tubo plástico para eliminar os resíduos que seu corpo produzia. Durante todo o processo, Tim utilizou um equipamento de mergulho para manter a circulação de oxigênio, o que o permitia apenas respirar, comer e excretar suas necessidades. Por mais que Tim tenha quebrado o recorde anterior, que representava um tempo de 212 horas e 30 minutos, estabelecido em 1986 pelo britânico Michael Stephens, seu experimento não foi recomendado por especialistas, podendo, inclusive, ser potencialmente perigoso. Vale dizer que muitos médicos que acompanharam o processo especularam que sua primeira camada de pele poderia se romper, o que a deixaria aberta para uma série de infecções. E ainda mais, estando em contato com a água a todo o tempo. Isso quer dizer que ele poderia adquirir muitas doenças após o experimento. E decidido a enfrentar todos os riscos imagináveis aos 30 anos de idade, Tim e Arrow realizou o processo. Tim, submerso em uma pequena piscina localizada em shopping da cidade de Yonansburgo, na África do Sul. Dá para imaginar. Além de correr todos esses riscos, ele ainda ia fazer isso na frente de todo mundo, em uma espécie de reality show? Além de bater o prêmio dos recordes, Tim também foi premiado com uma recompensa como uma das maiores cobaias humanas de todos os tempos. A congratulação foi dada por uma série do Science Channel que analisa a ciência por trás de experimentos bizarros como esse. Contrariando as expectativas, Tim pôde realizar o experimento com sucesso e ainda sair sem ferimentos graves. Hoje, após se tornar um recordista mundial, ele abriu uma escola de mergulhadores. Para quem quiser se aventurar por novas águas, sua escola está localizada na cidade de Harrogate, na Inglaterra. E você? Tem coragem de experimentar a prática de mergulho? Um abraço. Até mais.